Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Erika Zaruki e, gente, hoje eu trouxe para você algo que vai muito além de uma limpeza energética, de uma limpeza espiritual. Eu trouxe para você um tratamento de 21 dias de desvinculamento, de obsessão psíquica e espiritual. O que quer dizer isso, Erika? Eu trouxe para você um tratamento que vai ser feito com San Germán, Arcanjo Miguel, a hierarquia da Grande Fraternidade Branca e muitos outros mestres para libertar a tua vida ou até mesmo, meu amor, de entes queridos da obsessão energética, da dominação psíquica. Porque quando a gente fala de obsessão, a gente pode estar falando de encarnados, pessoas que estão aqui no mundo físico e de desencarnados. Quando a gente fala de dominação psíquica, também, meu amor, a gente pode estar falando tanto de desencarnados até antepassados, quanto pessoas encarnadas, pessoas que por alguma razão você sempre tem um conflito, pessoas que, por exemplo, no teu ambiente de trabalho, você chega, encontra com aquela pessoa, você já sente um mal estar. Por quê? Porque é teu sistema reagindo àquilo que ela emana para você. Então, até conforme eu vou falando, eu tenho certeza que já foram vindo a tua mente, a tua cabeça, pessoas às quais você precisa se libertar. Meu amor, muitas vezes pode se tratar de um relacionamento passado, um ex-namorado, uma ex-namorada, uma pessoa que do nada vem à tua mente, de repente. Nada é do nada, gente. Nada vem do nada. E essa pessoa vem à tua mente, vem à tua cabeça, de repente, por quê? Porque existe um vínculo unindo. Existe algo que precisa ser rompido. E daí, gente, muitas vezes, na vida afetiva, a pessoa não consegue caminhar para frente. Por quê? Porque ela está atada, ela está vinculada à energia de pessoas do passado. E que, muitas vezes, é um passado lá remoto. Sabe? A mesma coisa, nossa prosperidade tranca quando nós temos vínculos energéticos e obsessões, seja de encarnado, desencarnado, inveja, sentimento de competição, negatividade. Se você está vinculado a essa pessoa, meu amor, você está absorvendo isso. E vocês ficam retroalimentando a energia, porque você recebe da pessoa e você manda para a pessoa. Então, esse tratamento especialíssimo da Grande Fraternidade Branco Universal, eu trouxe para você com muito amor, com muito carinho. E a orientação, meu bem, é o seguinte. Você faça por 21 dias. Érica, eu quero fazer para mim, para o meu marido e para o meu filho. Eu posso? Pode. Só que você vai ter que fazer. Se você quiser começar os 21 dias fazendo das três pessoas, você vai ter que fazer três vezes. Por quê? Porque é uma pessoa por vez. É trabalhada uma energia por vez. Porém, as pessoas que você tem um elo espiritual muito forte, como uma mãe, uma filha, um marido, uma esposa. Você pode, meu amor, fazer para essa pessoa, sim. Pode fazer para quatro pessoas, mas um de cada vez. Nem que você faça quatro vezes ao dia. Esse trabalho, esse tratamento em que os seres de luz, Arcanjo Miguel, Arcanjo Metatron, Mestre San Germán, estarão participando. Nós vamos remover bloqueios. Nós vamos remover conexões negativas. E o teu próprio sistema energético, observe bem isso. O teu próprio sistema energético já está trazendo à tua mente. Fulano, ciclana, meu chefe, minha mãe, aquela pessoa do trabalho. Sabe, gente? Porque se nós podemos ter vínculos e dominações psíquicas, o pensamento daquela pessoa vem o tempo todo na tua direção. Só que é um pensamento que não nutre. É um pensamento tóxico. E é isso que nós vamos cortar e vamos arrancar pela raiz. E eu te digo mais. Nesses 21 dias não vai ficar pedra sobre pedra. Tá bom, meu amor? Então vem comigo. Certo, meu amor. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso tratamento. Eu peço que você se coloque em um local confortável. Em uma posição confortável. Feche os olhos. Respire profundamente. E solte o ar lentamente. Mais uma vez. Vai respirando profundamente e soltando o ar lentamente. Permita-se ir entrando no estado de suavidade e de profunda paz. Enquanto acompanha mentalmente comigo. Amada presença de Deus, eu sou, que vive e habita em nossos corações. Nós abrimos conexão com o mundo espiritual sagrado, supremo e sublime. Abrimos conexão com as hierarquias de San Germán, Arcanjo Miguel, Arcanjo Metátron, Ashtar Cheran e todos os seres e amigos da luz que possam vir nos auxiliar. Continue acompanhando mentalmente comigo comigo, meu amor. Amada, poderosa e vitoriosa, presença de Deus, eu sou em mim, que vive e habita o meu ser. Ó amada, imortal e vitoriosa, chama Trina da Verdade, eterna no meu coração. Meu santo Cristo pessoal e toda a humanidade. Amado Mestre San Germán, Elmória, Mestre Jesus, amada Mãe Maria, Grande Observadora Silenciosa, Arcanjo Miguel, amada e poderosa Astréa, e todos os seres ascensos, poderes, atividades e hierarquias da luz. Anjos, arcanjos, atividades do fogo sagrado, amado Lanelo, todo espírito da grande fraternidade branca e da mãe do mundo. Vida elemental dos reinos, do fogo do ar, da água, da terra e do éter. Em nome da presença de Deus, eu sou, e pelo poder magnético do fogo sagrado, em mim investido, eu decreto. Amado Arcanjo Miguel, amado grande diretor divino, e vossas legiões de anjos do relâmpago azul, Grandes times e conquistadores, e a poderosa Águia Azul da Estrela Divina de Sírio, Em nome de Jesus Cristo e dos sete poderosos Elohim, Empunhai as vossas poderosas espadas da chama azul para desprender-me e libertar-me agora de tudo que não seja a vitória de Cristo. Visualize, meu amor, as espadas de Arcanjo Miguel e sua hierarquia, empunhada na sua direção, e repita novamente comigo, Desprendei-me e libertar-me de tudo que não seja a vitória de Cristo. Amados e poderosos, astréia e pureza, Selai os vossos anéis e espadas de chama azul, dos milhares de sóis vindos do grande sol central, E fazei resplandecer megatons de luz cósmica, relâmpagos azuis e chama violeta, Dentro, em torno e através de, ou diga seu nome, ou diga o nome da pessoa para a qual você está fazendo. Respire profundamente, da causa e do núcleo de toda a ilusão, psiquismo, manipulação mental e emocional, Agressão e projeção psíquica, mau humor, influências lunares, limitações autoimpostas, Resíduos de magnetismo animal, nos meus quatro corpos inferiores, Tirania, crítica, autocondenação, condenação, julgamento, desencorajamento, Laços com os impostores do padrão divino, da alma, demônios, entidades desencarnadas, Anjos caídos, elementais, aprisionados e rebeldes, Energias astrais, magia negra, feitiçaria, voodoo, satanismo, Orações mal intencionadas, a força sinistra, Todo o egoísmo, egolatria, auto-hipnose, dúvida e medo, discórdia, ansiedade, Tensão, tensão nervosa, cansaço, ira, ansiedade, cobiça, infelicidade, Más intenções, motivos e desejos impuros do coração, Ignorância, irresponsabilidade, complacência emocional, Emocionalismo, drama, auto-piedade, vitimismo, Complexos de inferioridade e superioridade, Inveja, ressentimento, irritação, teimosia, Obsessão, possessão demoníaca, Loucura, esquizofrenia, psicoses e neuroses, Desequilíbrios biológicos, Vírus que causam perturbações físicas, mentais e emocionais, O núcleo da rebelião contra a autoridade de Deus e do Cristo encarnados, Tendências autodestrutivas e de destruição da alma, Entidades do suicídio, derrotismo, mortificação, Reação psicótica, autocomplacência, conflito interior, Sentimento de injustiça, vitimismo, sentimento de separação de Deus, Imaginações, vãs, pecado, doença, morte, E todas as manifestações ou pessoas encarnadas ou desencarnadas, Conhecidas ou desconhecidas desta vida ou de outras vidas Que se oponham à pureza da minha imagem verdadeira crística, Pedimos e solicitamos fervorosamente A divina e vitoriosa libertação De todos os envolvimentos nocivos Pedimos a Mestre Saint Germain que consuma Com o fogo violeta sagrado Todas essas ligações Em nome da presença eu sou o que eu sou Pedimos a Arcanjo Miguel Que com suas espadas de luz azul Seccione, corte para sempre Agora e para todo sempre Todos os laços degradantes, limitadores e nocivos Para minha alma Solicitamos a ajuda de Ashtar Sheran E de todos os comandos da luz Que estejam nos auxiliando Invocamos a amada e poderosa Presença de Deus eu sou Para que do grande sol central Sele o seu anel E espada cósmicos de chama azul Em torno da minha consciência Da minha aura Do meu campo energético E de toda a minha família Dos filhos e filhas de Deus Envolve tudo isso presença divina Envolve e transmuta Na causa, efeito, registro e lembrança Antes que possam interferir Ou se já tenham interferido negativamente Em minha vida Que sejam transmutados agora E substituir tudo isso Pela chama trina cósmica Na plena e potência do 3 vezes 3 Na plena e potência do 10 mil vezes 10 mil E na plena e potência da chama das mil pétalas Do amor do fogo sagrado E com o poder sagrado Do fogo cósmico da vitória Triplicando a cada instante Até que todos tenham totalmente Acendido na luz Eu sou O eu sou Presença divina alma Eu me declaro Liberto Agora Na vitória da luz crística Dos amados mestres ascensionados E hierarquias da luz E do fogo cósmico E assim é Está feito, está feito, está feito Eu sou livre Diga pra você Eu sou livre Eu sou luz Eu sou amor Eu sou vitória Eu sou liberdade Meus caminhos estão plenamente livres E desbloqueados Visualize seu caminho Como uma linda estrada dourada Em que agora você vai colher os frutos Do teu merecimento Da tua fé Das tuas crenças Dos teus sentimentos Da tua coragem De ser você mesma Sem influência Interferência Da energia de ninguém E assim é E assim é Meu amor Vá voltando Aos pouquinhos Vá respirando Profundamente Vá mexendo os dedos das mãos Os dedos dos pés No seu momento Abra os olhos Espreguice-se E volte Sentindo-se Maravilhosamente bem Esse é o tratamento De libertação Sagrado Da grande fraternidade branca Meu amor Que desfaz Dominação psíquica Magia Qualquer tipo de obsessão Qualquer tipo de vínculo Negativo De fora Que esteja Influenciando E interferindo Na tua vida Então Como recadinho final Eu quero dizer Eu quero dizer pra você Leve a sério Esse tratamento Pois ele é muito poderoso E tenha em mente Que você está Acolhida E amparada Amparado Pelas hierarquias Cósmicas Espirituais Pelas hierarquias Planetárias Saint Germain Hierarquia de Arcanjo Miguel Arcanjo Metatron Seus próprios Guias espirituais Então meu amor Entre nessa frequência De luz De paz De libertação Devolvendo A divina harmonia Todas aquelas memórias Todos aqueles resquícios Do passado Que não te servem mais Sabe por quê? Porque quando a gente quer Um novo futuro Uma nova vida Carregar Coisas Conexões Do passado É como se a gente fosse carregar Sacos de cimento Nas costas Caminhando nessa estrada Que nós tentamos percorrer Percorrer da melhor maneira possível Então pense Ao longo desses dias Tudo aquilo E aqueles E as conexões Que não lhe servem mais Aquilo que você decidiu Por você Pelo seu bem Se desprender Se desconectar Perdoar 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 Porque você merece Meu amor Você merece uma vida Vitoriosa Então leve muito a sério Esse tratamento Fazendo 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 os 21 dias Como eu disse a você Você pode fazer Para o teu filho Você pode fazer Para o teu marido Para a tua esposa Para o teu namorado O importante É que você perceba Que haja Um elo espiritual Uma força Muito grande Que une Você A essa pessoa Certo Meu amor Então Você pode fazer Para as outras pessoas Também Eu te desejo Do fundo do meu coração Toda a luz Toda a paz Toda a harmonia Toda a limpeza Interior Que você merece Viver Como obra Da criação Como filha E filho De Deus Perfeito Porque Deus não erra E meu amor Eu tenho uma notícia Para te dar Deus não errou Em você também Então Você merece Brilhar a tua luz Tua alma Tem anseios A realizar Mas o primeiro passo Sempre É a gente tirar Os bloqueios Do caminho É a gente tirar Os entulhos Que estão Nos oprimindo Que estão Nos sufocando E não deixam Com que a nossa alma Brilhe E venha Para fora Concorda comigo Meu amor Toda terapia Que eu começo Com qualquer cliente É sempre Pela identificação De conexões De quais Entulhos Estão em cima Daquela pessoa Impedindo com que ela Seja Ela mesma A coragem De ser Ela mesma E conforme O processo Vai acontecendo A pessoa Começa A despertar E ela Começa A brilhar E ela Começa A identificar Sua missão De vida Os caminhos Da prosperidade Começam A desbloquear Assim como Do amor Também Por isso Que muitas Pessoas Meu anjo Ficam Engatadas Na vida amorosa Não vai Para frente Nem vai Para trás Não vai Para o meio Por quê? Porque estão Profundamente Conectadas Com energias Do passado Então liberte Tudo aquilo Que não Lhe serve Mais Porque a medida Que você Liberta As energias Do novo Da renovação Do bem Elas começam A ter espaço Isso se chama A lei Do vácuo Elas começam A ter espaço Para habitar O teu ser interior Trazendo Múltiplas E infinitas Bênçãos Meu amor Eu peço A você Que curta Esse vídeo Porque o YouTube Entende Que esse vídeo É relevante E leva Para mais Pessoas Que estão Precisando E que você Se inscreva No canal E compartilhe Com aqueles Que você Sabe Que você Já identificou Que estão Passando Por processos Semelhantes A esse Tá bom Meu amor Um beijo De luz Comenta aqui Embaixo Como está sendo O teu processo Que eu quero Ler todos os comentários E acompanhar E eu desejo A você Muita luz Muita paz Muita prosperidade Muito amor Na tua vida Uma chuva De bênçãos E de vitórias E até o nosso Próximo vídeo Beijo de luz